E voltamos com mais Total War Troy, olha isso aqui galera, os Tráceos já estão saqueando nossas terras aqui, tá vendo? Eu não vou conseguir lidar com esse exército gigantesco, um, dois, três exércitos de Tráceos aqui O que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um pacto de não agressão com esses filha da puta Pra gente não perder nosso território, e eu vou atacar eles caso eles me... Eita, o cara tá puto mano, eu vou atacar eles caso eles não queiram sair daqui né Vamos lá, pacto de não agressão, eles vão querer comida, eu aceito Eu vou ficar sem comida por um tempo né, eu vou ficar bem deficitário de comida, eu vou tomar essa região aqui, vamos lá Ah, o cara quase tomou meu território aqui Vitória incontestável Eu não queria perder nenhuma unidade, acho que eu não vou perder nada não Vamos só tomar aqui, é nosso Ah, eu vou espoliar porque eu preciso de comida, vamos lá Pronto, a gente meio que recuperou a comida que a gente tinha Não tem, agora não tem mais porque se preocupar Ah, influência... Nossa, nossa influência tá subindo Mas é mais influência pelasga Aí fudeu né Ah, eu tô com uma parada que dá menos influência Eu vou desfazer isso aqui Eu vou deixar isso aqui feito e vou desfazer o de influência Eu vou fazer o outro O de caça né Aqui eu vou deixar do jeito que tá Bom, tomamos esse lugar aqui Deixa eu ver as skills que o Baticles ganhou Recarga de habilidade, velocidade, eu não vou ativar nada aqui disso aqui mano Aumenta o alcance de projeto do exército do herói É um bônus bom Dano perfurante longo ao alcance do herói Só tem coisa boa aqui, nesse bônus aqui Ah, emboscada? Não Vamos pegar arco pesado Isso aqui vai dar muito dano Agora é o seguinte né Não tem muito o que fazer Eu já duelei com todo mundo, com Aquiles Eu já duelei com todo mundo, não tem mais o que fazer É só passar o turno agora e esperar né Aqui a gente tá subindo com o nosso exército É... desse cara aqui Pra defender essas regiões aqui que vão ser atacadas pelo exército do Paris E tá vindo mais gente aqui ó Dos Dardanios Aí fudeu Aí a gente vai ter que se preparar e se proteger de um possível ataque né Enquanto isso Aquiles tá descansando aqui A gente vai recuperar um pouco de vida nesse turno aqui Depois vai vir pra cá, pra Kissos, onde tá a Helena Vamos lá Ok, ninguém veio não Facção destruída, caça ao pé Olha aqui, o cara ficou... Ué, cadê o cara? Parece que ele subiu Cadê meu agente? Vou mandar meu agente vir pra cá Pra matar o agente inimigo Caso ele enche o saco Patroclus vem pra cá Primo do Aquiles Eu consegui a tecnologia que eu queria Que era a tecnologia de... De menos custo de unidades né Vamos construir aqui nesse lugar Nossa, tá dando uma travada nojenta mano Aí, vamos lá Vamos construir aqui nesse lugar o seguinte Influência não vai subir Então vamos construir alojamento de caçador Só pra ter comida mesmo Bom, aqui acabou Eu não vou mais ficar brigando com esses caras aqui Talvez eu brigue com os caras aqui Talvez eu conquiste as terras aqui de cima Calidônia Talvez eu tente destruir os caras que eu já tô em guerra Mas ficar tretando com o inimigo Bárbaro Eu não tô afim não Cadê eles? Tão aqui ainda? Eles não tão mais saqueando Porque eu fiz o pacto de não agressão com eles Talvez eu devesse voltar e acabar com eles Mano, sinceramente Talvez eu esteja dando mole aqui Vamos fortificar nossas cidades Porque é a única coisa que a gente pode fazer contra esses caras aqui Decreto Reposição de baixas Eu não quero isso não Eu vou começar a pegar exercício de bloqueio Ou eu pego a ordem pública Acho que eu não vou precisar de ordem pública, né? Eu disse no vídeo passado que eu ia pegar influência e ordem pública Eu acho que eu vou pegar isso aqui, mano Eu acho que eu vou subir e eu vou pegar isso aqui Pra gente começar a fazer batalha de cerco com mais facilidade, né? Senão a gente apanha que nem um desgraçado Ah, dano corpo a corpo pra infantaria leve é bom também Mas eu não vou pegar não Por enquanto, não Vamos lá Herói guarnecido Hungry for action Esses caras não vão me atacar ainda, não? Esse exército aqui com 20 parece ser forte Vem pra cá Esse exército aqui vai dar conta de defender, eu acho Será que eu consigo fazer os caras me ajudar? Meus aliados Vamos lá, meus aliadinhos Miscenas Será que eu consigo fazer com que eles ataquem os Dardanios? Consigo Eu só queria ficar livre desses caras aqui por um tempo, mano Miscenas Olha o mapa, quanto que tá vermelho que Miscenas odeia Eu acho que eu vou botar eles pra atacar os inimigos que tem desse lado aqui, né? Talvez atacar essa região aqui Tomar esse povoado Não sei, mano Guerra contra o Heitor não dá, né? Tá, vamos lá Você ataca aqui Argus Dá pra tirar esse... Aí dá pra colocar o mapa normal aqui Argus Ataca Esse exército aqui Pilos Não tem como botar pra atacar ninguém Aí esse daqui tem como Eles estão todos em guerra com pares, né? Que é o maior problema aqui Toma capital dele Pronto, acabou Toma capital dele e é isso, tá ligado? Vamos esperar agora Ver se vai dar tudo certo Ah, dá pra melhorar a armadura dos caras nesse lugar aqui, né? Deixa eu ver Vai custar 120 É nóis Só melhorar dos caras aqui Ataque corpo a corpo e armadura Bom Eu não posso mais ficar expandindo com Aquiles Tem esse problema agora Se eu ficar expandindo com Aquiles Eu vou ter sérios problemas na hora de Na hora de conseguir sobreviver a ataques Então vamos vir pra cá Vai acontecer como aconteceu na campanha do Menelaus Eu expandi Expandi, expandi E depois acabei me ferrando Vamos recrutar esse cara aqui Pronto, agora o exército do Aquiles tem três caras fodidos Vamos lá Eu queria um martelo Eu queria um maluco martelo Mas não vai rolar Mas eu vou ficar com um só Templo de Hephaestus é bom demais, mano Você é louco Eu tenho que fazer a missão do Aquiles Mandar ele pra essa região aqui De Esquiro Eu vou mandar daqui a pouco Comércio estrangeiro Faço um acordo de permuta Ah, beleza Micenas Vamos ver o que vocês têm de permuta aí Ah, eles querem bronze Eu vou te dar cinquenta de bronze Eu vou te dar cinquenta de bronze Vocês me dão Cinquenta de Cinquenta de madeira vai por turno Só pra fazer a quest Beleza Só pra fazer a nossa quest de permuta O bronze não vai acabar não Beleza Herói guarnecido Eu vou vir pra cá Acho que a capital do inimigo Tá pra cá Vamos ver Não tá aqui Vem pra cá, mulher Eu vou mandar essa mulher pra cá Pra ver se ela descobre A capital do inimigo Que eu quero descobrir Ah, tá aqui Tá pra cá Atalanta Eu vou tomar ela deles No que eu tomar ela deles Porra, eu não queria sair por aqui Pela água Eu não queria ferrar a minha Tá, não interessa Vamos lá Vamos violar as fronteiras Aqui um pouquinho Vamos lá Daqui a pouco a gente chega aqui E toma a cidade dos caras Não vai ter mais problema Vamos passar Acampamento militar Argus quer fazer aliança Hum, eu vou aceitar Já tá na hora Nosso aliado se moveu Contra os inimigos Olha só, mano Assine um pacto de não agressão Através de diplomacia Ah Foram destruídos Nossos inimigos aqui Os macedônicos destruídos Nossa Deu uma travada aqui, velho Cê tá doido Cê tá doido Tá, esses caras odeiam Hum, esses caras me odeiam, mano Terme, Calidonia Esses caras me odeiam Os macedônicos Hum, não sei se os macedônicos Odeiam os caras que estão aqui comigo Deixa eu ver Na diplomacia Na diplomacia Eu acho que os macedônicos Eles São 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 amigos dos agril Não sei o que Inimigos dos pelar Dos pelas guiotes Hum, eu vou ter que tretar, mano Eu vou ter que tretar aqui, galera Vamos fazer o seguinte Eu não vou expandir pra cá, não É burrice Expandir pra cá Eu vou voltar pra cá E Eu provavelmente Vou ter que defender Minha região desses caras aqui Eventualmente Vamos dar upgrade em Alos Pra gente ganhar Madeira Hum, onde que tem bronze Pra gente dar upgrade? Tá na hora de pensar Bem aqui Estante tá ferrado Hum, esse lugar não cresce, né? Não tem excedente Populacional ainda Provavelmente Provavelmente Por causa das construções Vamos buffar isso aqui Pra ganhar centauro depois Hum Melhorar aqui Pra recrutar A unidade mais forte Cadê o exército inimigo, hein? Ah, tá bem aqui Esse é o Enes? É o Enes Tá bem ali Cara, seguinte Você vem pra cá O Aquiles vai pra lá, mano É com o Aquiles Que a gente vai tretar Vamos subir Champion of Champions Dá pra chegar aqui? Não dá Dá, dá sim Não, não dá O cara vai ficar aqui Vai ficar aqui na minha fronteira Aqui Enchendo nosso saco Mais um pouquinho Chato pra cacete, mano Agente não movimentado Impossível cumprir A ordem de permuta Ah Porque eu fiquei sem, né? Vamos ver se eu consigo Bronze de alguém Tem muito Bronze Argos Vamos ver se eu consigo Bronze de Argos Eles querem pedra, né? Vamos lá Eu vou te dar Mil pedras Tu me dá Mil de bronze GG Beleza Beleza Agora eu consigo cumprir A parada Que eu tinha falado Vou tentar assassinar Esse agente inimigo Aqui, ó Que tá chegando aqui Essa sacerdotisa Você vai morrer Desgraçada Apoiar os feridos Aumenta a reposição De guarnição Guarnição tá tranquila Vamos ficar esperando Essa mulher aqui Vou acabar com ela, mano Tá fudida Vamos passar Filha da mãe Ela conseguiu Submeter meu agente Aqui Ela tirou Eu vou tentar assassinar ela Meu espião Se feriu, mano Caramba Aí é foda, né? Aí é complicado Meu espião Porra Porra, cara Eu tô muito triste, galera Porra Meu espião Se feriu Não conseguiu Completar o objetivo Anax de Ática Anax de Obeia Assine o pacto De não agressão Será que eu consigo? Eu tô fazendo Essas missões aqui Pra gente não ter problema Lá na frente, né? Vou tentar assinar Com quem não é inimigo Não, não vai dar não, mano Pra eu fazer pacto De não agressão Eu vou ter que bater Em muita gente Literalmente Bater em muita gente Deixa esses caras Passarem aqui Pelo nosso território Sem problema Não vou ficar fazendo Outros acordos Com eles não Senão vai dar merda Fazer muita aliança Pode arrastar a gente Pra guerras Que a gente não quer, né? Esse é um grande problema Vamos pegar Madeira aqui Nessa província aqui Fazer pra recrutar Espadachins Na real Eu não quero recrutar Nada aqui Foda que eu vou ter Que recrutar Já já Esses caras Não vão embora daqui Esses caras vão me atacar Não dá pra construir nada Que droga, mano Ah, dá pra construir aqui Pedra Ótimo É, mas aí a gente Não tem influência Tem que construir prédio Que Esse jogo é troll demais, mano Vamos fazer Pedra por turno Então Não, aí não vai crescer A província Vamos fazer Praça de mármore Então Que aumenta o crescimento Dessa merda aqui Vamos lá Herói guarnecido O Patroclo é um herói Que eu Não vou poder Simplesmente Sair recrutando Né Pô, o Enes desceu, mano Olha isso aqui Ele vai Ele vai fugir Não adianta Eu tô até vendo Eu vou atacar ele Ele vai fugir pro lado Fica olhando Ah Não fugiu Não, né Cusão Vitória incontestável Vamos fazer a primeira batalha Do vídeo, vai Essa vai ser uma batalha Maneira de lutar Vambora Ih, olha só Galera Tamo aqui, mano Vamos lá Vamos esperar Nosso inimigo Charjar aqui E acabar com eles Eu dividi aqui, né Como sempre Botei os nossos lanceiros Aqui com os nossos Escaramussa Skirmishers Eu não vou falar Escaramussa 2 É um nome estranho Ih, vambora Eu acho que se a gente Ficar posicionado Aqui certinho Eles vão ter que Se virar Pra lutar contra a gente Pelas rochas ali Vamos lá Com o Centauro aqui E a gente vai focar As unidades de elite Que ele tem Com charges Nas costas, né Aqui eles estão Protegidos Mas eles estão De costas Pras pedras Não tem como fugir Eu acho que eu consigo Simplesmente acabar Com eles aqui, né Dá pra fazer uma rota Bem aqui Vamos ver Essa vai ser a rota Que a gente vai fazer Eu só não sei Quanto tempo vai demorar Agora como que a gente Vai fazer isso aqui Pelas pedras aqui Deixa eu ver E esses caras aqui, hein Eles vão ficar Protegendo aqui Eles não vão sair daqui Eu não quero ter que dividir Meu exército, cara Eu acho que eu vou Ah, eles estão Se movimentando agora É bom que eles estejam Se movimentando Mais fácil pra mim Esses aqui Eu vou charjar Pelas costas Não vai dar muito certo Pra eles ficarem parados Aqui, não Mas eu queria mesmo Pegar essa ralé Aqui, ó Ralé da Ardânia Esses aqui Eram os que eu queria pegar Olha como esses caras Estão se movimentando, mano Tudo devagar Vamos mover os carinhas Aqui pra dar a primeira A primeira enchida De saco aqui Com pedrada Acho que dá pra fazer Uma formação Mais ou menos aqui Não dá Dá pra fazer Uma parada Bem forte Vamos lá Enquanto isso Os caras estão vindo aqui Meio que Segurar o shift Pra se movimentar Desse jeito Não ficou muito bom Igual no Total War No Warhammer Que os caras Simplesmente fazem A rota inteira Talvez eu tenha Feito merda No clique ali Mas tá indo Eles tão indo devagar Mas tão indo Vamos dar um fake charge Aqui Fingir que vai chargear E voltar Ah, tomou Eles tomaram o charge Vamos sair Vamos sair Se ficar aqui Vai morrer Não tem como ficar aqui não Eles não viram a gente Eles viram só Na hora que a gente chargeou Vamos vazar daqui Pra não morrer Com os cavalinhos Tem muito Inimigo forte aqui Porra, não tem como Posicionar direito não Aí é sacanagem Aí o jogo trollou Bonito a gente Pera aí Para todo mundo De andar aqui Aí é trollagem Bonita Aí o jogo trollou A gente No nível Agora vai E esses aqui Vão defender E a gente Tá chegando aqui Mano Com os Lerdões Aqui O batalhão De Lerdões Ih, dá pra atacar Aqui Já dá pra atacar Esses caras Aqui Vou meter lança Naqueles caras Com machado Ali Aqui já é nosso Aqui Esse lado Aqui Agora resta Matar o inimigo Ataca Ataca Aqui Ataca Aqui Ajuda aqui No meio A fortalecer Não quero ninguém Atrás de ninguém Cavalo Vem pra cá Acho que eu vou Vim pra cima Com esse cara Aqui Pra dar um Reforço Vim pra esse lado Aqui Ah, o Achilles Já matou Enes O Achilles Já matou Enes Morreu O Enes Nem sobreviveu Ao choque Com o Achilles Aqui Aqui é nosso Tamo ganhando Inabalável Inabalável Eu vou botar Pra dar medo Dos caras Acabou a batalha Vamos lá Vamos acelerar Vai todo mundo Pra cima Foi uma boa Batalha Vamos matar O máximo Que a gente Conseguir Aqui Pra não Precisar Recomeçar A batalha Vamos atacar Esses malucos Aqui Eu vou tentar Exterminar A maior parte Do exército Dos caras Pra não ter Que lutar De novo Eu não vou Atacar Com vocês Fica parado Vocês também Não vão atacar Pra não acertar Amiguinho Só ataca Normal Aqui Aqui Tá morrendo Boa Acabamos Com esses caras Aqui Acabou Aqui Vai acabar Também Lanceiro Dardane Eu vou Atrás Mata Mano No que eu Exterminar Esse lanceiro Aqui Eu já Vou Passar Já Não preciso Exterminar Todo mundo Também Só dois Tá bom Já Vamos lá Vou trocar Pelas vidas Comida E bronze Beleza Enéas Escudo De Etéocles Tá Eu me Defendi Eu vou Vim pra Cá Agora Os Nossos Amiguinhos De longa Data Aqui Eu Provavelmente Vou ter Que destruir Eles Cara Ou Eu só Venho Pra Cá Deixa Eu Ver Aqui O Bronze Reluzia Sublime Conforme Não sei Que Não sei Seguindo É Eu acho Que eu Vou ter Que destruir Os caras De Esquiro Vai Ser Vai Ser O Jeito Aqui Daí Eu vou Conseguir Pedra E vou Conseguir Essa Província Aqui Vou ter Que Conseguir Galera Então Vamos lá Não pode Deixar o Aquiles Parado Durante A Campanha Dele Né O 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 Maluco Estava Aqui O 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 Filho Da Mãe E Esses Caras Aqui Será Que vale A pena Atacar E tomar Essa Província Aqui Deles Pra Unificar A Província Que A Vamos Ver Eles Estão Em Guerra Com Todos Os Troianos Rapaz Eu Não vou Chamar Nem Meus Amigos Vocês Estão Todos Fudidos Aí Beleza Vamos Lá Vamos Tomar Essa Província Aqui Pra Gente Madeira Importante E Eu Vou Segurar Essa Região Aqui O Melhor Que Eu Posso Eu Não Vou Avançar Tomamos Aqui É Nosso Eu Não Vou Ficar Perdendo Meu Tempo Avançando Aqui Também Também Se Eu Tentar Avançar Eu Acho Que Eu Vou Ter Problemas Seguinte Ele Tem Uma Duas Províncias Aqui E Ah Eu Tenho Que Atacar Ele Não Vou Ter Como Ficar Parado Eu Não Vou Ter Como Ficar Parado Ele Tem Ele Tem Bastante Província Aqui Ah Vamos Ver Aqui Esses Slingers São Tão Podres Que Eu Não Vou Nem Recrutar Mano Caguei Vou Ficar Só Com Esse Exército Basic Aqui E Quando Der Upgrade Aqui Eu Vou Recrutar Um Pessoal Mais Forte Vamos Desfazer Isso Aqui Herói Guarnecido Patroclo Você Tem Que Lutar Patroclo Eu Vou Mandar O Patroclo Direto Pra Cá Pra Cima Eu Ia Recrutar Unidades Aqui Nessa Região Com Ele Mas Sendo Muito Sincero Não Precisa Acho Que Lá Em Cima Ou A Gente Recruta Mesmo Assim Vamos Vim Pra Cá Recrutar Um Gigante Dois Gigantes Depois A Gente Vai Pra Lá Vamos Baticles Eu Tava Descendo Acho Que Eu Tava Descendo Né Vamos Vim Pra Cá Acho Que Tá Na Hora De Se Livrar Desse Tridente De Poseidon Aqui Né Tem Bronze Tem Muita Coisa Importante Aqui Acho Que Eu Vou Fazer Isso Galera Vou Começar Pela Capital Deles Próximo Turno A Gente Já Vai Estar Tomando A Capital Dos Caras Aqui E A Gente Vai Ter Que Entrar Em Guerra Com Heitor Eventualmente Os Troianos Estão Expandindo Pra Cá Não Vai Dar Pra Ficar Com Eles Vivos Deixa Eu Ver Aqui Um Negócio Esses Caras Tem Aliados Eles Não Tem Nenhum Aliado Vou Acabar Com Eles Vai Ser A Destruição O Downfall Deles Vai Ser Não Ter Aliados Vamos Construir Aqui Pronto Cara Tomara Que Esses Traços Não Me Ataquem Eu Tô Confiante De Que Eu Vou Sobreviver Uns Turnos Aqui Tranquilo Vamos Passar Um Vulcão Mano É Uma Sabotagem Opa Vamos Dar Upgrade Aqui Essa Cidadezinha Florescer Tá Vamos Lá O Nosso Agente Que Era Nossa Nossa Sacerdotisa Tem Que Vincar Pra Baixo Nossa Mano Meu Exército Tá Todo Detonado Pelo Mar Aqui Eu Não Vou Chamar Meus Aliados E Vou Acabar Com Eles Vamos Lá Cacete Puta Merda Olha O tamanho Do Exército Na Guarnição Tá Vamos Fazer O Seguinte Vamos Emboscar Esse Cara Aqui Mano Maluco Eu Não Vi Eu Não Vi Isso Aqui Na Guarnição Não Olha Que Trolagem Cara Beleza Tamo Aqui Tranquilo Dá Pra Recrutar Algumas Tropas Aqui Pra Auxiliar Ele Na Invasão Provavelmente Eu Vou Ter Que Vim Pra Cá E Atacar De Uma Vez Né Acho que Eu Já Vou Dar Uns Upgrades Isso Aqui Não Tem Como Fazer Guarnição Aqui Tô Direto Na Fronteira Com O Cara Não Tem Como Fazer Guarnição Mano Mais Punição Mais Madeira Beleza É Nosso Começa Tomando Aqui Por Baixo E Depois Sobe É Tem Um Exército Fraco Aqui Do Paris Saqueando Olha Que Cusão Mano O Cara Tá Saqueando Os Próprios Supostos Aliados Aqui Se bem Que Eles São Inimigos Né Agora Tá Saqueando Minhas Terras Eu Tenho Que Expulsar Ele Daqui Desgraçado Bom Tá Aumentando A Administração Isso É Um Problema Mas A Gente Tá Conseguindo Madeira E Comida Por Turno Que É Bom Não Tem Nenhum Exército Inimigo Aqui Ótimo Provavelmente Eles Vão Estar Para Cima Eu Vou Acabar Com Eles Ali Construção Disponível Em Citea Eu Deveria Dar Upgrade Nas Coisas Acho Que É Melhor Opção Caso Precise Montar Um Exército Contra Esses Saqueadores Cadê O Patroclus Olha Patroclus Vem Pra Cá Pra Tu Recrutar As Unidades Deixa Eu Ver Esse Gigante Custa Porra Gigante Custa Muita Comida Em Cara Meu Exército Mais Ou Menos Põe Ele Não Vai Beleza Quatro Aqui Na real Não precisa De tantos Três Tá bom E dois Gigantes Beleza Ele vai ter Um exército Bem escroto Aqui Só pra A gente Fazer Uns Saques E tudo Mais Cadê O Aquiles Olha Esse cara Voltando Aqui Filho De uma Égua Foda Cara É Catumbe Pra Poseidon Preste De Poseidon Pra A gente Poder Navegar Agora Eu Tô Naquelas Esse Cara Vai Descer Aqui Esse Maluco Com 20 Aqui Aí É Foda Cara Aí Eu Não Vou Conseguir Fazer Minhas Missões Nunca Com Aquiles Eu Vou Ficar Esperando Aqui Então Vou Vim Pra Cima Dele Na Verdade Se O Exército Dele For Bom A A Gente Acaba Com Ele No Próximo Turno Bora Passar Droga Emboscada Falhou Ah Vamos Recuar Emboscada Frustrada Recuamos Prece Atendida De Poseidon O Filha Da Puta Correu Vamos Atacar O Paris Aqui Na Nossa Praia Filho Da Puta Mano Eu Acho Que Vai Nossa Vai Ser Aquela Caça De Gato Ao Rato Vai Ser Uma Merda Olha Isso Aqui Vai Ser Isso Aqui Toda Hora Ele Vai Correr Para Um Lado Eu Vou Correr Para O Outro Vamos Lá Filho De Uma Égua Eu Vou Ter Que Fazer Umas Emboscadas Na Real Vou Atacar Esse Território Dele Aqui Não Vai Dar Para Ficar Fazendo Emboscada Toda Hora Não Mano Vamos Que Seria O Óbvio Ou Ele Vai Subir Para Tentar Defender O Assentamento Dele Eu Acho Que Ele Não Vai Subir A IA Ela Costuma Ser Meio Estúpida Bom De Qualquer Maneira O Patroclus Não Vai Mais Poder Vir Para Cá Ajudar O Aquiles Ele Vai Ter Que Vir Para Cá Para Esse Lugar Aqui Para Defender Não Vai Dar Para Fazer O Que Eu Quero Mais Aqui Frustraram Todas As Minhas Estratégias A Construção Não Tem Como Fazer Vamos Ter Que Fazer Construção De Corredor De Recrutamento Aqui Vamos Passar O Turno De Novo Ajax Quer Dinheiro Hum Eu Vou Aceitar Filha Da Mãe Profecia Do Fim Maluco Só Tem Sabotador Aqui Cara Vamos Começar A Dar Uns Upgrades Nesses Lugares Aqui Portos Os Portos Ajudam A A Crescer A Província Cadê O exército Do Cara Meio Que Deu Uma Sumida Aqui Isso Aqui É Meu Caramba Eu Vou Perder Uns Lanceiros Não É Possível Não Eu Não Posso Perder Ninguém Aqui Mano Eu Tô Do Outro Lado Do Do Mapa Aqui Deixa eu Ver Motivação Ação De Agenda Vamos Lutar Vai Simbora Galera Dividir Aqui Pra A gente Não Perder Gente Vambora Vamos Vamos Fazer Aquele Ataque De Todos Os Cantos O Inimigo Não Vai Conseguir Ver A gente Chegar E a Gente Vai Comê-los Degustá-los Aos Poucos Porque É isso Que Gregos Faziam Eles Comiam Uns Aos Outros Falei Falei Grego É Gay Falei Pronto Vem Pra Cá Rapaz A treta Vai Rolar Bonita Fora Da Cidade Então Vai Ser Fora Da Cidade Então O Negócio Vai Rolar Fora Da Cidade Ok Vou Atirar Lá Dentro Aqui A gente Tá Indo Bem Olha os Caras Vindo Aqui Antecipar A gente Não Vai Dar Certo A gente Corre Muito Cara Olha Essas Unidades Elas Tem Muita Velocidade Eles Não Atrasam No Flanqueamento Nunca Aqui A gente Vai Ganhar Esses Caras Não Vão Aguentar Ficar Aqui Não Nossa Olha isso Aqui Mano Uma Flechada Do nosso Herói Tá voando Três Aqui Desses Caras Aqui Tá voando De dois A três Carinhas É uma Pena Não poder Acertar Os Inimigos De onde Eu Estou Né Vamos Pro Outro Lado Aqui Carai Já Chegamos Aqui Mano Por que Que o Jogo O Jogo Identificou Que eu Ia Perder As Unidades Já Tô Aqui Matando Os Caras O Jogo É Troll Junto Aqui Eu Acho Que eu Posso Vir Pra cá Direto E matar Esse General Não Posso Vamos Matar Esse Cara De Uma Vez Acho Que vale A pena Matar Esse Maluco De Uma Vez Vamos Atirar Aqui Dentro Vamos Entrar Aqui Na Real Você Continua Aqui Enquanto Os Outros Aqui Vem Pra Cá Aqui Já É Nosso Agora Vem Pra Cá General Inimigo Não Vai Morrer Pelo Que eu Tô Vendo É É Bem Difícil Matar Um General Inimigo Quando Você Tem Unidades Ah Ele Tá Morrendo Agora Ele Tá Apanhando Mais Aqui Aqui Os Caras Tão Tomando Muita Flechada Olha Isso O Nosso O Nosso General Dá Uma Flechada Cai Cinco Não Saiu Do range GG Mano Por que Que o Jogo Falou Que a Gente I Perder Soldado Jogo Troll Ae Tá Achando Que é Quem Porra Eu Vou Espoliar Eu Vou Espoliar Que Você Deixou Desprotegido Você Merece Apanhar Beleza Eu Me Curei Todo Vou Pegar Bronze Aqui Parece Que Tem Um Prédio Especial Que Dá Para Construir Aqui Nessa Região Vamos Lá Aquiles Cadê O Velho Cadê O Paris Cara Olha Onde Ele Tá Mano É Um Nojento É Um Nojento Ele Fica Indo Para Um Lado Ele Quer Helena De Volta Cara É um Nojento Ele Mano Ele Quer A Porra Da Mulher De Volta Como é Que Eu Vou Defender Isso Aqui Vou Dar Upgrade Aqui Pronto Agora Agora Guarnição De Kissos É Mais Forte Provavelmente Eu aguento Um Turno Vamos Fazer Um Cerco Aqui Esse Cerco A gente Ganha Em Batalha Deixa Os Arietes Prontos Aqui E Eu Só Vou Fazer Isso Aqui No Próximo Víde Galera Não Tem Mais O Que Fazer Aqui Nesse 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 Episódio Aqui Bom No próximo Vídeo A gente Vai Estar Terminando A missão Aqui Que o Jogo Não Deixou Porque Entupiu A gente De exército Inimigo Aqui E é Isso Mano Vejo Vocês No próximo Episódio A gente Vai Estar Destruindo Talarico Aqui Mais Uma Vez Fui